Como fazer jejum para o exame de sangue? Esse é o tema do vídeo de hoje, lembrando que no final do vídeo eu leio os comentários. Então, fique atento e não pule nenhuma informação importante, tá bom? Muitas pessoas têm dúvidas sobre como fazer o jejum para o exame, né? Mas não existe, gente, uma resposta única para essa pergunta, porque o preparo exigido vai depender muito do tipo do procedimento realizado. Por exemplo, mesmo para um exame de sangue, o jejum solicitado, ele pode variar muito dependendo da análise que vai ser feita com o material coletado. Alguns testes exigem que você fique mais tempo sem comer do que os outros. Além disso, para outros procedimentos, como exames realizados com sedação, você tem que ficar algumas horas até mesmo sem beber água. Ao longo deste vídeo, então, vou falar mais detalhes sobre as exigências de jejum em cada casa. Como fazer o jejum para o exame de sangue? O jejum necessário, como eu falei, vai depender do tipo de exame de sangue. Isso porque alguns testes não necessitam desse tempo sem comer. Em análise de material, cujas taxas podem ficar elevadas no sangue por horas, como é o caso da glicose, que é a glicemia, e das gorduras, que é o triglicéridos e o colesterol, enfim, o jejum é mais, mais comunente e exigido. Também, em análise das taxas de ferro no sangue, utilizada para diagnosticar condições como anemia, necessita de um jejum de 12 horas para ser realizado. Já outros exames de sangue não requerem preparação especial, né? Por exemplo, se você não precisa jejum antes de um teste de gravidez. O jejum também não é necessário para muitos testes de rotina de química de sangue. Por exemplo, teste que mede a função renal, hepática, tiroidiana, pode ser realizado a qualquer hora do dia, tá bom? Isso, então, fica aí já registrado. Como fazer o jejum? Como eu já falei, isso vai depender muito do teste solicitado, as instruções vão ser passadas pelo laboratório antes do exame. Porém, os testes, no caso do colesterol e dos triglicéridos, requerem o jejum de 12 horas, como eu falei, antes da coleta de sangue. A glicemia normalmente requer pelo menos 8 horas, tá? A maioria das pessoas realizam esse teste no início da manhã, portanto, se precisarem jejuar por 12 horas, vão estar dormindo aí durante a maior parte do tempo, o que vai facilitar muito ficar sem comer, né? Jejuar significa que não há ingestão de comida ou bebida, óbvio, além da água, pelo período aí especificado, tá? Estas restrições incluem líquidos como café, chá e até mesmo chiclete, tá bom, gente? Você pode comer logo depois, óbvio, de completar o seu teste de jejum, então, levem um lanchinho se estiver com muita fome, tá? A alimentação no dia anterior aí ao exame. Sim, alguns alimentos podem interferir, sim, nos resultados dos exames. Alguns exemplos é ingerir muitos alimentos ricos em ferro, como carne vermelha ou espinafre, pode levar, sim, às suas taxas de hemoglobina. Já o chá preto pode fazer com que ela apareça mais baixa. Comer muito alimento rico em potássio, como banana ou batata doce, vai indicar a maior quantidade de potássio no seu sangue, tá? Porém, o mais importante é que deve ser levado em conta antes de alterar sua alimentação habitual, é a razão que você está fazendo esse exame de sangue. Se, por exemplo, o objetivo é diagnosticar algum problema médico ou medir a eficiência de um medicamento que você está tomando, não é recomendado alterar sua dieta antes do exame, tá? Você deve comer como de costume, para que o seu médico possa observar qualquer problema associado à sua dieta ou outras doenças. Então, dessa forma aí, ele vai saber, inclusive, se necessário, recomendar mudanças na sua alimentação. A ideia do teste é ver como você está se cuidando agora e obter também informações precisas sobre o que você precisa ser mudado na sua vida aí para ficar mais saudável, tá? A melhor maneira de um médico gerenciar seus cuidados é saber a verdade sobre o que está acontecendo aí com a sua saúde e como você se cuida, tá? Tá bom? Outra coisa também que as pessoas têm muita dúvida é se pode tomar medicação antes de fazer o exame de sangue. Gente, nunca deixe de tomar a sua medicação prescrita sem antes consultar o seu médico. Então, alguns medicamentos podem, sim, afetar os resultados de um exame de sangue, mas isso não significa necessariamente que você precise parar de tomá-los, tá? Por exemplo, os corticosteroides. Os corticosteroides. O nome complicado. Os orais, tá? Quando eu falo, assim, dos corticosteroides orais, tá? Ele pode aumentar os seus níveis de colesterol em um teste de sangue. Então, no entanto, o seu médico pode levar isso em consideração ao interpretar o resultado para que você não precise parar de tomar a sua medicação. Você também deve avisar sobre o uso de qualquer medicamento para a pessoa responsável ali na hora do seu exame de sangue. Sabe? Na hora que você vai lá, que você pega uma fichinha, a moça te chama, você fala, olha, esses são os medicamentos que eu tomo, tá? Então, é importante a gente ficar atento. Até mesmo o remédio natural, a base de ervas, vitaminas, até suplementos, pode sim afetar os resultados. Por isso, esteja bem claro sobre todos eles antes de você realizar o teste. Então, fale mesmo. Tem que falar. Eu, toda vez que vou fazer meu exame de sangue, meu exame normal mesmo, meu hemograma, eu levo lá as minhas receitas para a pessoa estar à par ali, a pessoa que vai coletar o meu sangue, estar à par, que eu tomo esses medicamentos, tá bom? Então, olha, exame de imagem, gente, com administração de contraste, que é aquela ressonância, tomografia, geralmente exige um jejum de 4 a 6 horas, dependendo da área ser examinada, tá? Teste que envolve o trato gastrointestinal, além do tempo de jejum, também pode demandar outros preparos específicos, como o uso de laxantes, por exemplo, tá? Em exames de coronária e escórdia de cálcio, pode ter orientação específica, dependendo do seu estado de saúde, tá? Além disso, em certos casos, como na angiotomografia coronária, as pessoas diabéticas podem precisar se suspender certas medicações, né? Como a metilfomina, tá? Mas só faça isso se o médico mandar, tá bom, gente? Ainda pode haver recomendação para não ingerir nenhuma bebida que contenha cafeína e estimulantes sexuais nos dias anteriores, tá? Procedimentos que envolvem sedação, a comedoscopia ou a colonoscopia também requerem um tempo de jejum, geralmente, aí de 4 a 6 horas. O importante é sempre conversar com o médico antes de qualquer exame, tá, gente? E procurar entender as orientações, tá? Agora que você já sabe aí como fazer o jejum para o seu exame, deve seguir as recomendações passadas pelo seu médico, tá? Pelos procedimentos corretos para que não interfiram nos resultados. A prevenção, gente, é sempre a melhor maneira de cuidar da nossa saúde. Um simples teste solicitado em uma consulta de rotina pode salvar a vida, sim, ao possibilitar de diagnosticar precocemente uma doença. Além disso, manter hábitos saudáveis também é fundamental. Exercitar, ter uma alimentação saudável, comer bem, cuide da sua saúde mental e realize-se um check-up periódico de saúde, mesmo não apresentando nenhum sintoma, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, dê sua opinião. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem grupo de apoio no WhatsApp, tá, gente? Vai estar aqui na descrição do vídeo. E também não se esqueça aí de comentar, de se inscrever aqui no Artrite, porque tem vídeo todo dia. Então, espero muito que os meus vídeos te ajudem ou ajudem você de alguma maneira aí que possa te orientar, né? Espero muito mesmo que te ajude de algumas maneiras. Vamos falar, então, vamos ler mais comentários aqui. No vídeo Medicamentos Biológicos, um grande abraço pro meu amigo José Luiz. José Luiz, tudo bem com você? Ele falou que ele tem Artrite Soronegativa. Um abraço pra vocês, José Luiz, tá bom? A Paula Farias Oliveira falou, Oi, quanto tá o seu PCR? Menina, sabia que eu não sei. Eu tenho que pegar o resultado do meu exame ainda, Paula Farias. Beijo pra você. Eu tô bem inflamada. Muito inflamada, muito inflamada. Eu creio que ele tá bem alterado, viu? Beijo pra você. Vamos ver mais uma aqui. No vídeo Contratura Muscular, um beijo pra Mariana Alves, que ela falou O que é a dor ardida nas costas do lado direito? Já em cima, não abaixo. Próximo do ombro, a escápula tem contratura ou tensão? Olha isso, você tem que passar no médico, Mariana Alves, não adianta eu falar alguma coisa aqui e enculcar você, tá? Tem que passar no médico, fazer o exame certinho pra ele poder fechar o diagnóstico aí. ver se é alguma tensão ou uma contratura muscular. Tá bom, Mariana? Um beijo pra você, tá? Vou ler mais uma aqui. Achei aqui. No vídeo, Arava ou Leflunomida. A Deuzimar Oliveira Santos, beijo, Deuzimar, falou sim, eu uso Arava ou Leflunomida sim, que comecei no segundo mês de uso, tive coceiras e bolhas na pele. Sério? Eu tenho muitas coceiras assim no corpo, mas não me afeta em nada não. Bolhas eu não tive não. Mas fala com o seu médico, Deuzimar, pra você não precisar trocar a medicação com Leflunomida. Ele é muito bom, ele é muito bom pro tratamento. Então, vê se ele passa algum, alguma pomada, algum creme, alguma coisa pra aliviar essas coceiras e bolhas na pele. Tá bom, Deuzimar? Um beijo pra você, fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita força, muita fé, muita esperança. A gente se vê no próximo Artrite Ramatóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau.